Em 2021, a produção de novelas no Brasil completa 70 anos. O gênero é o carro-chefe da TV brasileira e reconhecido mundialmente pela qualidade. A data promete ser celebrada pela Globo. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Rico, do portal R7, a emissora aprovou a produção de um especial. Trata-se de um trabalho em conjunto dos departamentos de jornalismo e dramaturgia. A previsão é que o projeto seja exibido em dezembro deste ano. Resta saber se serão lembradas também as novelas produzidas pelas emissoras concorrentes. Há também grande expectativa em relação ao próximo folhetim escolhido para o Vale a Pena Ver de Novo, já que em anos comemorativos a faixa ganhou reprises especiais. Em 2000, nos 50 anos da TV no Brasil, Roque Santeiro foi escolhida para o horário. Em 2015, nos 50 anos da Globo, a emissora resgatou o Rei do Gado. Em 2011, em comemoração aos 60 anos das novelas no Brasil, um especial foi exibido no Globo Repórter.